Eu vou deixar ela brincar Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais Ela passa o dia inteiro tentando me achar Não aguento o pipi-pipi do meu celular Quanto mais eu pujo dela e não lhe dou moral Mas ela enche de recados minha caixa postal Eu vou deixar ela brincar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais Chego em casa já começa o meu pesadelo Ela parece uma matraca, fala pelos cotoneiros Não tô mais aguentando a ciumeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brincar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais Eu vou deixar ela brincar Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais 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 Eu vou deixar essa mulher E eu vou deixar essa mulher